Obrigada, obrigada. Muito obrigada. Venha, venha cá. Venha cá. Aplaudam o seu presidente. Venha, venha. Aplaudam. E agora, querido Jesus, a presença do Espírito Santo é tão maravilhosa neste local de culto. Estamos aqui porque nós te amamos e não há nenhuma pessoa nesta assembleia, esta manhã, que não te ama. Eu oro para que você simplesmente fale em nossos corações e que nenhum jovem aqui veja Catherine Kuhlman. Nenhum. Mas, por favor, estamos famintos. Estamos famintos por mais. Há muito mais. E se soubéssemos como cooperar com o Espírito Santo. Você tem muito para cada um de nós se apenas soubéssemos como cooperar com o Espírito Santo. ensine-nos hoje, pelo amor de Jesus. Amém. Eu vou tentar o meu máximo para não exceder o tempo limite. E eu te prometo, porque eu sei que vocês precisarão voltar para as aulas. E eu darei o meu melhor. Mas eu quero falar com você. Mas eu quero falar com você algo do meu coração. Lembre-se de que eu não vim trazer um sermão esta manhã. Saiba disso. E não me olhe como uma ministra enquanto eu falo com vocês. Veja. Eu só posso te dar a minha própria experiência. Ninguém pode dar a ninguém mais do que eles próprios vivenciaram. Sempre lembre-se disso. E de uma forma muito simples, eu compartilharei com você a minha experiência pessoal a respeito do Espírito Santo. A minha primeira, a minha primeira associação com o Espírito Santo foi em uma pequena igreja metodista em Concordia, Missouri. E se você pudesse saber de onde eu venho, Concordia, eu não acho que nem está nos mapas. É tão pequena. não mais do que 1.200 habitantes. Minha mãe era metodista e meu pai era batista. E nenhum dos dois eram praticantes. E em um domingo de manhã, e isso é tão real para mim, pois este foi o meu primeiro contato com o Espírito Santo. E eu não tinha percebido. Um domingo de manhã, sentada com a mamãe, naquela igrejinha metodista. Eu não acho que a igreja comporta mais de 100 pessoas. e nós estávamos sentadas lá. E era o momento de cantar a última música. Eu estava segurando o antigo inário metodista. E se alguém já tinha sido conversado naquela igreja antes ou depois, eu nunca saberei. Mas quando cantaram a última música, e eu estava segurando aquele antigo inário metodista em minha mão, eu tinha apenas 14 anos de idade, e algo aconteceu comigo, eu não consigo te dizer uma palavra do que o pregador disse, nem sequer uma. Mas eu só sei que naquele momento, o Espírito Santo veio sobre mim. Eu não tinha percebido, e eu nem sabia que existia algo com o Espírito Santo. E eu comecei a estremecer. Eu comecei a tremer. Tanto que eu tive que colocar o inário no banco. E eu sabia que eu tinha que fazer algo. Eu me vi como eu realmente era uma pecadora. Aos olhos de Deus, e eu fiz algo. Eu coloquei aquele inário no banco, e eu fiz a única coisa que eu sabia que eu devia fazer. Eu os vi chamando os membros da igreja para frente, e eu dei um passo à frente. E me sentei no primeiro banco, bem no canto, e chorei. Esta foi a minha conversão. Este foi o meu primeiro contato com o Espírito Santo. E eu comecei a chorar, e eu lembro-me de que uma das irmãs veio até mim e me trouxe um lenço. E ela disse, ah, Catherine, dizendo, não chore, você e eu sabemos que você tem sido uma menina tão boa. E ambas sabíamos que ela estava mentindo. Mas naquele momento, algo aconteceu comigo. Aquilo foi a experiência do novo nascimento, e foi tão real, que eu nunca mais duvidei disso. Nunca. eu acredito que quando você realmente nasce novamente, há um lugar definido, há um tempo definido, e você sabe disso. E o Espírito de Deus, o Espírito Santo testifica com o teu espírito. E você passa da morte para a vida. E foi essa experiência espiritual. Foi minha nova experiência de novo nascimento. Foi tão real naquele momento, que eu tive o meu primeiro contato com o Espírito Santo. e eu ainda estava na adolescência em Juliette, Illinois. Eu consigo me recordar do lugar, se ainda estiver lá. o segundo andar de um prédio, onde eu fui para pregar o Evangelho, com mais zelo do que conhecimento. E tudo o que eu sabia pregar, é claro, foi a experiência do novo nascimento. Era tudo o que eu sabia. Eu estava no segundo andar de um edifício em Juliette. Eu estava pregando o que eu sabia de melhor, salvação. Era tudo o que eu sabia. E em uma noite, eu convidei as pessoas para virem à frente. Aqueles que quisessem nascer de novo, mas uma pessoa resistiu. Isabel Drake. Eu nunca vou me esquecer. Aquela jovem professora que viajava de Juliette para Chicago. Todo mundo tinha ido embora. Apagamos todas as luzes para economizar energia, exceto duas que continuavam ligadas. Ela permaneceu lá no altar, orando. Eu fiquei do lado da mãe dela. E não havia mais de três ou quatro pessoas. E quando, de repente, isso é muito real. E naquele momento, aconteceu. Naquele exato momento. Aquela que não sabia absolutamente nada sobre o Espírito Santo. Aquela que não sabia absolutamente nada sobre o batismo com o Espírito Santo. Aquela que nunca tinha ouvido qualquer um falar em línguas estranhas. Nunca. ela olhou para cima. Ela levantou as duas mãos. E começou a cantar. Foi a coisa mais linda que eu já ouvi. A voz dela era suave como um sino. Era uma linguagem tão linda e tão maravilhosa. Ela alcançou a nota dó maior. Foi absolutamente perfeito. Diante de Deus, eu nunca vi um cântico como aquele. Sentada na semi-escuridão, ela pegou a minha mão e disse, Catherine, essa não é a minha filha. A minha filha nem consegue cantar. Essa não é a minha filha. E nós ficamos lá sentadas, perplexas. E a glória do Senhor estava no rosto de Isabel. Foi lindo. Talvez por 15 minutos ou mais. A perfeição daquela voz. E a perfeição do som daquela música. Eu estava aprendendo. Eu estava vendo. O Espírito Santo. Eu estava testemunhando algo que até então eu não conhecia. E depois de 15 minutos ou mais, eu não consigo te dizer por quanto tempo, ela curvou a sua cabeça. E eu a vi receber o batismo do Espírito Santo. Lembre-se de algo. Eu acredito no batismo do Espírito Santo com cada átomo do meu ser. Ele está com você. Mas há uma experiência. De quando ele entra em você. E ele preenche o seu vaso. Literalmente. E lembre-se de que quando o Espírito Santo faz isso, é perfeição absoluta. Saiba disso. E se você esquecer de algo, se você esquecer de tudo o que eu te disse nesse culto, esta manhã, Deus é perfeito. Deus é perfeito. A perfeição absoluta. Jesus Cristo é perfeição absoluta. Quando se trata desta poderosa terceira pessoa da trindade. Ele é a perfeição absoluta. Eu daria qualquer coisa no mundo se eu pudesse simplesmente abrir o meu coração para você e te fazer ver algo que é tão emocionante. Eu acredito no batismo com o Espírito Santo. Mas, amado, quando ele fala, é a perfeição absoluta. Não são falas ininteligíveis. Muito do que é chamado de batismo com o Espírito Santo. Muito do que é chamado de falar em línguas estranhas. Não é o Espírito Santo. É um descrédito ao único que é perfeição. O Espírito Santo não é ignorante. Quando é o Espírito Santo, é uma linguagem perfeita. Estamos vivendo em um momento mais importante. Estamos vivendo em um momento onde falamos do grande movimento carismático. Mas estamos vivendo em um momento muito perigoso também. Muito do que é atribuído ao Espírito Santo não é do Espírito Santo. E isso está trazendo afronta. Há algo que é tão bonito e tão maravilhoso. E há milhares que acreditam que só porque eles proferiram algumas palavras em uma língua desconhecida que eles foram cheios do Espírito Santo. Há milhares que professam ter sido cheios do Espírito Santo e que receberam o batismo com o Espírito Santo mas que nunca foram cheios do Espírito Santo. que nunca receberam o batismo com o Espírito Santo. Não se ensina alguém a falar em línguas estranhas. João Batista disse Eu, na verdade bati-vos com água mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu Jesus esse vos batizará com o Espírito Santo. E tudo o que recebemos não importa o que seja sempre lembre-se disso tudo o que cada um de nós recebemos é Jesus quem nos dá. tudo não importa o que seja tudo o que recebemos deve vir através de Jesus Ele é o único Ele é o único Ele é o doador do batismo com o Espírito Santo saiba disso Eu oro para que o Espírito Santo torne isso real em seu coração nesta reunião Abra os corações Abra as mentes Meu amigo Isso não é sobre teoria Às vezes eu acho que recorremos à teoria Deixamos que nossas mentes estão cheias de teoria Nós perdemos a verdade de vista Aconteceu em outro dia Em Portland, Oregon Uma freira católica Ela era do convento do sangue precioso Ela nunca tinha visto Ela nunca tinha visto ninguém cheio do Espírito Santo Nunca Ela se vestia com roupas de freira E o poder de Deus E o poder de Deus caía sobre seu corpo E o poder de Deus caía sobre seu corpo Até que ela veio ao púlbito Por mais do Espírito Santo Por mais do Espírito Santo Prostrada pelo poder de Deus E antes de ela cair no chão Ela começou a falar na mais linda língua Ninguém Ninguém Ensinou ela Sobre teoria nenhuma Ninguém A ensinou como Mas Jesus Através da pessoa Do Espírito Santo Estava enchendo ela Um santo silêncio Veio Sobre aquela multidão E lembre-se de algo Barulho Não é sinal de poder Sempre saiba disso E naquele momento Cinco mil Corações Bateram como um só E tudo que você conseguia ouvir Era apenas o choro Das pessoas Naquele auditório Um santo silêncio Como se os próprios anjos Se prostrassem E aquela irmã católica Que nunca foi ensinada A maneira Mas foi a coisa mais natural No mundo Ela se render a ele O Espírito Santo Estava enchendo ela E de seus lábios Veio uma língua celestial Foi lindo Que você sentia A vontade De tirar os sapatos De seus pés Estávamos Na presença Do Altíssimo Você reconhece A perfeição Do Espírito Santo Vocês estão recebendo A revelação divina Que eu nunca recebi antes E essa é a razão Pela qual Minha mensagem Para você Esta manhã É tão importante Porque as coisas Estão acontecendo Jovens As coisas Estão acontecendo As coisas Estão acontecendo Tão rápido E é por isso Que eu considero Tão importante Que você entenda Que ele Pode te usar Nestes últimos Tempos Eu tenho dito Por muito tempo E eu acredito Nisso Com cada átomo Do meu ser Eu creio Mas lembre-se de algo Neste momento De restauração Tudo o que aconteceu Na igreja primitiva Está sendo Restaurado Para a igreja De agora Tudo E está acontecendo Tão rápido Está acontecendo Depressa Eu creio Que essa seja A última geração De jovens Antes da grande Tribulação Eu creio Eu tenho Que acreditar Conhecendo As profecias Da palavra Como eu conheço Esta é A última geração De jovens Antes Da grande Tribulação Sentados aqui Nesta reunião Nesta manhã De segunda-feira Encare os fatos Encare a Deus Encare a Deus Encare a realidade Encare as verdades Vocês Jovens Sentados aqui São a última geração Nesta dispensação Eu acredito Eu acredito E apostaria A minha própria vida Do que eu estou falando Para vocês É de grande importância E vocês precisam Fazer algo Sobre isto Vocês precisam Fazer algo Sobre isto Eu acredito Que nestas Últimas horas Todos os frutos Todos os dons Do Espírito Serão restaurados Para a igreja Houve cultos De milagres Em que cada Pessoa presente Eu não sei dizer Quantos estavam Presentes no culto Mas todos Foram curados Pelo poder de Deus Como aquela Preciosa Freira católica Que estava sendo Preenchida Com o Espírito Santo Eu fiquei lá Não tão longe Dela Eu não estava Ciente Daqueles que Estavam na multidão Estava completamente Inconsciente Eu recebi Uma revelação Espiritual E as vezes Eu me pergunto Se isso foi Apenas para mim No dia De Pentecostes Eles foram Todos Cheios Do Espírito Santo A hora Está próxima Meu amigo Quando houver Momentos Como este Quando houver Unidade No Espírito Quando o Espírito Santo Vir sobre Todos No culto Esses que não Sabem Absolutamente Nada Sobre o Espírito Santo Grandes Ondas De glória Virão Sobre eles E cada Pessoa Presente Será Cheia Do Espírito Santo E receberá O batismo Com o Espírito Santo Eu creio Nisso Eu creio Nisso Eu quero que entendam algo Que é de grande importância Porque todos Que são guiados Pelo Espírito de Deus Eu vou abrir meu coração Para vocês Quando alguém É conduzido Significa que o mesmo Segue Você diz Catherine Coleman Como você sabe E lembre-se de algo Eu não acredito que Deus me deu algo especial Jovens Assim como Deus É o meu juiz Eu te digo O que eu realmente Acredito Deus Não me deu nada Que ele não daria A vocês Jovens Se você Pagar O preço Eu não sou especial Para ele Não há nada Que ele fez Por mim Que ele não faria Por vocês Não há um jovem homem Ou uma jovem mulher Nesta reunião de manhã Que Deus Não vai usar Exatamente Da mesma maneira Ele te dará Absolutamente Tudo Que ele me deu Se você Pagar o preço Eu estaria mentindo Se eu te dissesse Que não custa caro Todo mundo Quer pechinchar Nos dias de hoje Mas não tem pechincha Com Deus Jovens Eu mentiria Para vocês Se eu te contasse Que o preço É barato Você me vê Andando no altar E tudo o que você vê É o glamour disso E parece tão glamouroso Há um preço E depende Do que você mais deseja Apenas Encare os fatos Vivemos em uma geração Que não quer encarar os fatos Eu estou conversando Com jovens Que não querem Encarar os fatos Às vezes Eu acho que É a coisa mais difícil No mundo É fazer com que Os jovens de hoje Encarem os fatos Mas quando você Está lidando Com o espiritual É a coisa mais importante Do mundo E você tem que Encarar a verdade E os fatos Quando eu subo No altar Eu me lembro Do que Davi Quis dizer Quando ele disse Não retires de mim O teu Espírito Santo Eu não tenho medo De Satanás Eu posso usar As mesmas armas Em Satanás Que Jesus usou Está escrito Eu posso encarar Satanás Eu posso encarar Todas as forças Do inferno E usar a mesma arma Que Jesus usou Eu não temo Nenhum homem Mas eu tenho Apenas um medo De entristecer O Espírito Santo E de que Esta unção Se vá Você não sabe Jovens Você não sabe Neste ministério Você só vê O glamour Neste ministério Ontem Os milhares Que estavam Nesta arena Apenas viram Os milagres Apenas viram A glória Mas poucos Deles Podiam ver O preço Que foi pago Antes Daqueles milagres Acontecerem Não Retires De mim O teu Espírito Santo Ele pode Levar Tudo Que eu tenho Ele pode Tirar Tudo De mim De tudo Que eu Tenho Deixando-me Apenas Com as roupas Para cobrir O meu corpo Deixando-me Apenas Com os sapatos Em meus pés E eu estou Disposta A sair E viver De pão E água Pelo resto Da minha vida Então Ajude-me Deus Eu pregarei Mesmo se eu tiver Que pregar Em uma esquina Mas não Retires De mim O teu Espírito Santo Se eu Soubesse Que o Espírito Santo Foi entristecido Eu nunca Se eu soubesse Que o Espírito Santo Tivesse se Retirado De mim Eu jamais Subiria Neste altar Eu nunca Mais passaria Por isso Eu nunca Fingiria Algo Pois naquele dia Eu serei Eu serei A pessoa Mais comum Que já Viveu E nada Aconteceria Você pode dizer As mesmas palavras Você pode passar Você pode passar Pelas mesmas Coisas Você pode fazer A mesma Coisa Mas o segredo Do poder É o Espírito Santo Aos jovens Com quem Eu estou Falando Nesta Mesma Hora Tão Cheios De Vantagens Milhões Podem Invejar Vocês E você É provavelmente Invejado Por mais Pessoas Do que Você pode Imaginar Mas Ainda Há algo É mais Do que O ensino É algo Que é Pessoal Sentado Aí Eu vou Fazer Uma Pergunta O que Você Quer Mais Na Vida Isso Tem que Vir Primeiro Encare Os Fatos Encare A si Mesmo Se Olhe Diretamente No Rosto Talvez Você Não Deseje O que Eu Tenho Falado Talvez Isso Não Seja O seu Desejo Talvez Não Seja Há Há Outras Coisas Na vida Que Você Quer Mais E Que Você Sente Que São Mais Desejáveis Eu 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 Não Poderia Viver Se Eu Tivesse Menos Do Que Eu Tenho Eu Não Conseguiria Viver Eu Não Iria Querer Viver A Comunhão Que Paulo Estava Falando Aquela Comunhão Com o Espírito Santo Eu Não Poderia Viver Sem Isso Eu Não Poderia Eu Não Poderia Tudo Mais É Tão Inútil Nada Mais Importa Mas Talvez Você Não Queira Talvez Você Não Queira O Melhor Que Deus Tem Para Você Há Outras Coisas Que São Mais Importantes Para Você Mas Há Uma Vez Que Você Provar Uma Vez Que Você Experimentar Uma Vez Que Você Souber Como É Ter O Espírito Santo Tomando Seu Corpo E Você Me Pergunta Por Que Eu Não Me Canso Fisicamente Depois De Cinco Horas Porque Eu Estou Tão Renovada Embora Tivesse Apenas Cinco Horas De Descanso É Porque Não Foi A Catherine Coleman Que Fez Isso Eu Não Fiz Nada Eu Apenas Permaneci Lá E Observei O Espírito Santo E Eu Amo Isso Eu Amo Isso Eu Tenho Sido Uma Grande Espectadora E Realmente Tem Sido Meu Privilégio De Ser Espectadora Para Ver O Que O Espírito Santo Tem Feito Eu Permaneci Lá E Eu Observei Esvaziar Cadeiras De Rodas E Eu Me Emociono Com Essa Pessoa Bem Aqui Eu Me Emociono Quando Eu Vejo Como Ele Abriu Aquela Orelha Porque Eu Não Deveria Me Renovar Eu Não Estou Fazendo Isso Eu Não Tenho Nada A Ver Com Isso Catherine Coleman Não Saiu Na Foto Quando Nós Fazemos Isso Nós Desmoronamos É Um Trabalho Duro Quando Fazemos Sem O Espírito Santo A Questão É Que Ele Não Busca Vasos De Ouro Ele Não Busca Vasos De Prata Essa É A Glória Disso Ele Só Busca Por Vasos Submissos Eu Eu Tenho Talentos Eu Nasci Sem Nada Eu Não Tenho Talento Não Tenho Nada Esse É Provavelmente O motivo Do porquê Foi Fácil Para Eu Dizer Pegue O Nada E Use Para Alguns De Vocês Pode Ser Um Pouco Mais Difícil Um Pouco Mais Difícil De Morrer Naquela Cruz Aquela Cruz Está Lá Sem Exceção Você Se Depara Com A Cruz A Sua Cruz O Que Você Vai Fazer Sobre Isso E Quando Você Encara Aquela Cruz Lembre Se É Sobre O Que Você Mais Quer Eu Não Posso Tomar Essa Decisão Por Você Eu Tomei A Minha Própria Decisão Eu Tomei Eu Tomei A Minha Decisão Eu Tomei A Minha Decisão E Eu Estou Feliz Por Ter Feito Isso Pode Parecer Tão Difícil Para Você Agora Custa Muito Mas O que Você Mais Quer Essa É A Questão Qualquer Outra Coisa É Temporária Mas O que Eu Estou Falando É Eterno Eu Quero Que Você Faça Algo Eu Quero Que Cada Um De Vocês Jovens Vocês Precisam Encarar Isso Vocês Precisam Encarar Isso E Você Vai Dizer Catherine Coleman Eu Estou Disposto A Pagar Esse Preço Pense Nisso Pense Nisso Isso Adiante De Deus Frequentemente Sabe Nós Cantamos Eu Me Rendo A Ponto De Se Tornar Quase Um Clichê Às Vezes Fazemos Tanta Cerimônia Que Não Significa Nada A Morte É Algo Sério Morte 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 Nós Não Gostamos De Encarar A Morte Eu Quero Que Cada Jovem Diante De Deus Lembre-se De Que Ele Não Me Deu Uma Coisa Que Ele Não Te Dará Se Você Estiver Disposto A Morrer Para Si Mesmo Eu Quero Que Você Faça Algo Esteja Morto Diante De Deus Mas Lembre-se Também Que Existem Jovens Com Quem Estou Falando Nessa Segunda De Manhã Na Capela E Se Ele Pode Usar Um Jovem Boliviano Um Jovem Boliviano De 20 Anos E Usar Aquele Jovem Boliviano Oito Meses Atrás Que Nunca Teve Os Privilégios De Estudar Na ORU Um Jovem Boliviano Que Não Sabia Absolutamente Nada Sobre A Experiência De Novo Nascimento Um Jovem Boliviano Que Não Sabia Nada Sobre O Espírito Santo Um Jovem Boliviano Que Nunca Teve Os Privilégios Do Ensino Da Palavra Que Vocês Jovens Têm Esta Manhã E Se Ele Pode Usar Um Jovem Boliviano Que Veio Para Os Estados Unidos Registrado Como Estudante De Cursinho E Usar Aquele Jovem Boliviano E Em um Dos Cultos Nascer De Novo Um Mês Depois De Pé Em Uma Cadeira Dobrável Pregando Para A Multidão No Lado De Fora Enquanto Ele Falava A Essa Multidão Usando Um Inglês Improvisado Isso Isso Aconteceu Com Ele Um Mês Depois Da Sua Maravilhosa Salvação E Se Espírito Santo Vai Usar Um Jovem Boliviano E Dar A Ele O Dom De Curas Enquanto Ele Estava Em Pé Na Cadeira Dobrável E O Mandar De Volta Para Bolívia E Três Meses Depois O Presidente Da Bolívia Nasceu De Novo E A Esposa Do Presidente Da Bolívia Foi Curada Pelo Poder Do Espírito Santo E Ele Está Agora Pregando Para Mais De 70 Mil Pessoas Por Vez Se Deus Fez Isso Com Um Boliviano De 20 Anos E Você Sentado Aí Neste Momento Mal Sabe O Que Deus Fará Por Você Se Você Encarar Aquela Cruz E Morrer Para Si Mesmo Tudo Bem Encare Isso Apenas Encare Eu Quero Que Cada Jovem Homem E Cada Jovem Mulher Neste Lugar Diga Eu Estou Disposto A Encarar A Minha Cruz E Morrer Para Si Mesmo Mais Do Que Qualquer Coisa No Mundo Eu Quero Que O Espírito Santo Me Use Eu Quero Isso Mais Do Que A Própria Vida Eu Quero Que Você Desça Aqui Fique De Pé Aqui E Eu Vou Orar Por Você Os Anjos Estão Se Curvando Os Anjos Estão Se Curvando Os Anjos Estão Se Curvando Todo O Céu Está Se Curvando Deus O Pai Está Satisfeito Jesus Está Tão Satisfeito Jesus Está Tão Satisfeito O Espírito Santo Está Tão Satisfeito O Espírito Santo Está Tão Satisfeito Meu Senhor E Meu Deus Você Pode Literalmente Usar Esses Jovens Esta Manhã E Você Pode Abalar O Mundo Por Deus As Jovens Aqui Que Literalmente Literalmente Pode Abalar Este Mundo Por Deus Essas Vidas Estão Completamente Rendidas A Ti Escute Jovens Vocês Já Participaram De Outros Cultos Antes Mas Este Tem Que Ser Diferente Este Tem Que Ser Diferente Estamos Falando Agora Sobre Morte Mas Tu Senhor Pode Dizer Qualquer Coisa Qualquer Coisa Qualquer Coisa Isso É Seu Isso É Seu Isso É Seu 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 Este corpo, essa alma e espírito É seu Isso 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 é seu A morte hoje A morte hoje A morte hoje, meu Senhor A morte hoje Muitos túmulos foram abertos Muitos túmulos estão sendo abertos agora A morte bem agora Custa muito Mas, ah, Deus, vale a pena o preço Querido Deus, vale a pena o preço Meu Deus, eu te digo que vale a pena o preço Eu digo a vocês, jovens, que vale a pena o preço Eu não mentiria para vocês Eu te digo a verdade 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 Vale a pena o preço Eu te digo a verdade Eu não te enganaria Eu não te enganaria Eu não te enganaria Eu não te enganaria Eu te enganaria Eu te digo a verdade Eu não te enganaria 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 Eu te digo a verdade Leve, Senhor, tudo de mim leve Senhor 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 tudo de mim o Espírito Santo está sondando os corações agora apenas se renda apenas se renda apenas se renda mal sabe você o que Deus vai fazer por você mal sabe você o que Deus vai fazer por você mal sabe você mal sabe você o que Deus fará se você apenas se render eu quero ser usado por Deus mais do que qualquer outra coisa no mundo eu quero entregar tudo a ti você realmente quer fazer isso? você realmente quer dizer isso? mais do que qualquer coisa no mundo? nada mais importa nada mais importa não vai ficar em segundo lugar ele se recusa ele não vai ficar em segundo lugar eu te prometo eu te prometo ele não vai ficar em segundo lugar eu te prometo eu te prometo você não pode se comprometer a ele você não pode se comprometer a ele você não pode você não pode você não pode você não pode Ele não vai aceitar um compromisso, ele não vai aceitar um compromisso, ele não vai, ele não vai aceitar um compromisso? Ah, diga a ele, diga a ele, agora mesmo, eu entrego tudo, oh, você sabe disso tão bem, você sabe tão bem, eu me rendo, e talvez você tenha cantado diversas vezes, mas esta manhã é diferente, e com as mãos levantadas cante, tudo entregarei. Tudo entregarei, sim, por ti Jesus, bendito, tudo entregarei. Eu entrego as mãos como sinal de rendição, tudo entregarei. Tudo entregarei, eu entrego o Senhor, eu entrego o Senhor. Eu cavei a cova agora. Eu morri neste momento. Ah, o mover do Espírito Santo. Adore-o agora mesmo. E lá estava o som do poderoso vento forte. O som de um vento poderoso impetuoso. De alguma forma, ouvimos o som daquele vento poderoso impetuoso. Eu ouvi, e João disse, eu ouvi, aleluia. Cante, cante. Aleluia. 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 Sinta o poder nos eliminando. Sopra em nós. À medida que respiramos a própria pessoa e presença do Espírito Santo. Neste momento. Entregue ao único. Deverá haver consequências. Deve haver a morte do eu. Aleluia. Acabe com esse egoísmo. Pois não falaremos mais só de nós mesmos. Pois neste momento nós devemos dizer. Nada de mim. Nada de mim. Mas tudo de ti. A Mary morre neste momento. Bill morre nesta hora. O Tom morre. A Ellen morre. Estamos tendo um serviço funeral. Aleluia. É um serviço fúnebre glorioso. É maravilhoso. Para cada morte. Há um poder glorioso do Espírito Santo. Que vem sobre a pessoa. Aleluia. A outra pessoa que se levantou para abalar o mundo por Deus. Não você, mas o Espírito Santo através de você. Não você, mas o Espírito Santo. O poder do Espírito Santo. O mesmo poder. Aleluia. Um glorioso culto fúnebre. Aleluia. Um glorioso. Permanece aqui. Você não sabe como vai ser o seu futuro. Você não entende como o seu futuro é glorioso. Você não entende. 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 Eu acho que o Espírito Santo está dizendo essas palavras. Que não é eu que vive. É o Cristo que vive em mim. É o que ela disse a mim esta noite. Minha própria morte. E deixando o Espírito Santo. que ela disse a mim. Que não é eu que vive. Mas o Espírito Santo. Que vive em mim. E ela disse que não é eu que vive. E ela disse que não é eu que vive em mim. ou como a outra pessoa. Mas a pessoa que vive em mim. Ah, é eu que vive em uma identidade. Não é eu que vive em mim. Não é eu que vive em mim. Mas a pessoa que vive em mim. E você está dizendo que, Only if the Spirit does it I felt In my heart That should the Lord direct Catherine Kuhlman To come and visit us That he would speak to us Do you felt like Do you feel like the Spirit Has said something to your heart And what we tried to do What Catherine tried to do I see her trying to do it And I know I try to do it And what I try to do And what she's trying to do is We're trying to get people's minds Off of us So that we can merely be An instrument and nothing else Because we know we're nothing else You know people like to praise people More than like to praise God They'd rather give you credit for something Than give me credit for something Than give Jesus credit for it And you've heard me say so many times I'd like to take credit for being a human But there's nobody can take credit for building this school But the Holy Spirit And nobody can take credit for what you're doing But the Holy Spirit And I thought now Lord Through our professors Our instructors Our staff And our students If we really Get with our subjects Our courses If we really get with it And let the Spirit move through us And do it through us As we cooperate with Him Then we will produce something That will touch the world But above all The Spirit will do it Through you as an individual And then do it With us all We will become a body I had the athletes heavy on my heart This morning Our athletes Are out in front To the extent that they're seen By more people You see the difference They're seen as a team By more people And I want everybody Filled with the Spirit But I had such a burden That every athlete And that whole department Would be baptized in the Spirit As Catherine said Not merely Not merely The speaking in tongues That's a means to an end That's a means to an end That's not an end in itself I hope you heard what she said But to be filled with the Spirit And Catherine God bless you this morning God bless you And we will pray for you Levanto os meus olhos para os montes E pergunto De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra Ele não permitirá que você tropece O seu protetor se manterá alerta Sim O protetor de Israel não dormirá Ele está sempre alerta O Senhor é o seu protetor Como sombra que o protege Ele está à sua direita De dia o sol não te ferirá Nem a lua de noite O Senhor o protegerá de todo o mal Protegerá sua vida O Senhor protegerá a sua saída E a sua chegada Desde agora e para sempre Ele está sempreある E empl entferação Iläm Ele está sempre atida